Oi gente, boa tarde pra vocês, passando aqui pra tranquilizar meus fãs, meus amigos, meus familiares, as pessoas que gostam de mim, né? Sobre o ocorrido de ontem, né? Eu e meu marido, a gente sofreu um acidente indo pra Itarema, a gente tava indo passar dois dias lá, né? Eu e o meu marido, a gente tem o costume de viajar, eu e ele, graças a Deus, a Sofia não tava no carro, nem a minha mãe, só tava nós dois mesmo. A gente tava indo há mais ou menos 20 minutos, né? Antes de chegar em Itarema, o que eu me lembro, né? Eu não lembro, assim, dos detalhes, né? Até porque não era eu que tava dirigindo, né? Era o Carlos Neto e, né? Quem tá dirigindo sempre tá prestando mais atenção, né? Mas o que eu lembro é de o Carlos Neto frear o carro bem rápido, assim, me freando, né? Tentando segurar o carro. Os ibergs estouraram e a gente desceu o barranco abaixo. Na hora do barranco, a minha maior preocupação era até onde ia, né? Assim, não sabia se era um penhasco, se era um barranco, se era... não sabia. Só senti a gente descendo, né? Senti pelos galhos, assim, que era, né? Que a gente tinha saído da pista e um impacto muito grande, né? Graças a Deus, eu não sofri nada, né? Na hora eu senti muita dor no pé. Eu descobri agora, agora, só uns minutinhos atrás que eu trinquei o dedinho, somente. Só a única coisa que eu sofri, algumas escoriações, mas nada, nada, nada demais. O Carlos Neto, ele fraturou a clavícula e quebrou, acho que foi uma ou duas costelas. Vai passar por uma cirurgia. Acho que é amanhã de manhã. Fora isso também, só escoriações leves. Graças a Deus a gente nasceu de novo. Posso dizer que foi Deus que salvou a gente ali naquele momento, porque foi muito feio o acidente. O carro ficou quase irreconhecível, assim, não deu PT, não serve mais pra nada, assim. Infelizmente, depois, né? Do acidente, quando vieram socorrer a gente no barranco, a gente ficou sabendo que tinha tido uma outra vítima, né? Em outro carro. Ele batia muito na tecla, né? Que tinha sido um animal, mas eles tentaram procurar esse animal e não acharam, né? E como ele tinha batido a cabeça, né? Ele tinha batido a cabeça, o trauma, né? Na hora, o choque ali no calor do momento. A gente ficou na dúvida, né? Mas depois foi achado, o animal foi achado morto ali nas proximidades, né? Eu não sei, eu não sei, não tenho ideia, assim, de como foi precisamente, mas a gente, né? Ficou muito em choque, né? É muito rápido, gente, a infração de segundos, né? Mas os populares lá que atenderam a gente, né? O pessoal dali da região de Tarema, disseram, relataram pra gente que o condutor foi desviar de um animal na pista e bateu na gente, né? Que foi justamente esse animal que o Carlos Neto também tinha visto, né? E, infelizmente, o condutor desse carro veio a óbito. Inclusive, eu quero deixar aqui meus sentimentos pra todos os familiares dele. Não tenho palavras pra expressar o que eu tô sentindo no momento. Muito tristeza, assim, eu não consigo nem... Na verdade, nem caiu a ficha ainda, assim, do livramento sob a minha família, né? Porque eu só consigo pensar nesse senhor, né? Que, infelizmente, perdeu a vida, né? Com certeza deixou aí filhos, família, né? Mas, infelizmente, gente, tem coisas que saem totalmente do nosso controle. E acontece esse tipo de fatalidade. E, não sei o que falar, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Pra essa oportunidade que eu e o Carlos Neto tivemos, né? Que a nossa família teve, né? De escapar disso. E lamentar, né? Pela pessoa que se foi. E agradecer a Deus, né? E... Não sei, não sei o que eu vou falar. Agradecer também ao pessoal de Itarema, lá do hospital, que atendeu a gente muito bem. Foram muitos solistos com a gente a todo momento. Graças a Deus, eles atenderam a gente muito bem. Quero agradecer também a todas as pessoas que pararam pra prestar socorro pra gente. Ao pessoal que chamou, que buscou a gente. Ao rapaz da ambulância, que veio deixar a gente de Itarema até Fortaleza, pra gente poder ser atendido no hospital aqui em Fortaleza, né? Quero agradecer a todo mundo, como eu disse pra vocês, né? Eu não lembro de muita coisa, foi muito rápido. E... Estamos no hospital, internados. Eu já fiz todos os exames certinho. O Carlos Neto também. Ele vai passar por essa operação, né? Na clavícula, que infelizmente foi quebrada. Mas fora isso, nós estamos bem, tá bom? Estamos fora de perigo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram energia positiva. Que me desejaram melhores, que se preocuparam conosco. Tá? Muito obrigada. Minha agenda do final de semana, que é Horizonte Aquiraz, vai ser cumprida, gente. Porque eu tenho uma equipe, né? Que precisa de mim, que depende que eu suba no palco pra... Pra realizar o show, né? Pra que todos possam trabalhar. Eles precisam de mim, né? E eu estou em condições de fazer o show, né? Condições físicas, né? De fazer o show. Então, eles serão feitos, tá bom? Então, não se preocupem. E é isso, gente. Eu vou trazendo mais atualizações pra vocês. As histórias. Mas de antemão é isso. Nós estamos bem. E foi um livramento aí, né? De Deus, nas nossas vidas. E a gente só tem a agradecer a Ele. Tem muita gente falando sobre a música que eu lancei na semana passada, né? Aí eu choro. Que pode ter atraído alguma energia negativa pra minha vida, né? O tema da música é muito forte. Mas eu não acredito em superstição, gente. Pra mim, isso não passa de superstição. E o Deus que me guarda é muito maior do que qualquer tipo de superstição. E o Deus que me guarda é muito maior do que qualquer tipo de superstição.